Olá, no programa painel de hoje, moda, você vai conferir como foi o desfile que abalou o shopping Pátio Central em Patos de Minas, com o lançamento da coleção Primavera-Verão, com assinatura da Xaval. Transcrição e Legendas por QTSS Primavera Pátio Central em Patos de Minas, com assinatura da Xaval. Já escolheu alguma coisa pra você? Já sim. Do desfile que você viu hoje aqui? É, tudo maravilhoso. Amei! As roupas, as modelos, todas maravilhosas, amanhã eu tô aqui pra comprar. Ah, eu gostei de tudo, de todas as roupas, de tudo, dos acessórios, de tudo. É moda, é Xaval, é uma loja consagrada na cidade, então mais que merecido o desfile público, tá de parabéns. As cores, o bom gosto, a alegria do desfile, né, que eu acho que combina bem com o Primavera-Verão. As meninas muito bonitas também, mais novinhas, mais velhas, eu fiquei feliz. Um mãe de modelo, tô orgulhosa. E o que você achou dessa ideia de fazer um desfile assim, no shopping, no meio, de todo mundo? Então, eu achei interessante porque algumas pessoas sabiam e vieram pra assistir. Outros estavam aqui e participaram. E tinha muita gente. Foi interessante, foi descontraído, foi bom. Legal. Eu achei uma ótima ideia. O Mendes sempre inovando, né, bastante pessoas assistindo. E as roupas estão maravilhosas, né, Vanessa? Os modelos muito lindos. E de muito bom gosto. O Mendes e a Val estão de parabéns. Já escolheu algum modelo pra você? Já, já. Pra mim e pra minha filha, né. Mendes e a Val. Mendes e a Val.